teve gente que andou igual Josué e Caleb, teve gente que enfrentou o deserto, teve gente que viu muita coisa teve gente que viu a mão de Deus, teve gente que viu os desafios que eram colocados ao longo da jornada mas em vez de exercitar a fé, eles entram pelo caminho da dúvida, entram pelo caminho da murmuração e a Bíblia diz que eles pereceram e não chegaram no lugar da promessa Deus nos coloca um desafio, durante o percurso para o cumprimento de uma promessa qual tem sido a sua postura, você tem abraçado o que Deus tem falado pela fé ou durante o trajeto, durante esse percurso você tem aberto a sua boca em murmuração Deus nos chama para abraçar promessas, porém com postura de fiel, exercitando fé dizendo, ainda que demore, eu sei que o Deus que me prometeu é fiel para cumprir eu vou esperar glorificando, eu vou esperar nutrindo a minha fé eu vou esperar vislumbrando o que Deus fará porque quando Ele fizer, eu vou ter muita coisa nova para contar Aleluia!